E aí, vai encarar? A terceira temporada do reality com o doutor Rodolfo Ferrari no programa do Dedges conta com a parceria do Laboratório Exame, resultado de qualidade desde 1946, farmácia de manipulação exata, 17 anos trabalhando para o seu bem-estar, academia Top Club, academia para toda a família. E que tal encarar um test drive no novo HB20 Turbo? Só na Urca Hyundai. E dá pra acreditar que a terceira temporada do Vai Encarar já está na metade? Bom, acho que para os nossos participantes o tempo passou bem devagar e nós aproveitamos que a Tersila e o Leandro foram fazer umas comprinhas bem saudáveis para conversar com eles sobre isso. E o que será que a nossa musa do Vai Encarar está achando dessa experiência? Fala aí, Tersila! Eu fiquei muito emburrada no começo, viu? Um mau humor. Fui na academia, os três vezes na semana que ele pediu, né? Mas assim, a dificuldade é essa mesmo. E a balança? Você está sentindo a balança? Muita diferença, já eliminei 7 quilos. A gente está muito feliz e orgulhoso de você, Tersila. A diferença já está evidente e com certeza vai melhorar bastante. E como será que o Leandro chegou na metade do nosso desafio? Conta pra gente quais foram os momentos mais difíceis, Leandro. No começo tudo é mais difícil um pouquinho, mas agora já estamos chegando na metade, Então, acredito que agora o organismo já vai facilitando, você já vai acostumando também. Esses dois são só orgulho, não é não? Eles evoluíram muito do início do desafio até aqui. Mas se você pensa que as coisas vão ficar mais fáceis, é engano seu. Os nossos participantes ainda vão encarar uma ceia de Natal e o Ano Novo no auge da dieta. E você aí de casa, não vai perder um minuto sequer. Fique com a gente! Patrocínio do Laboratório Exame, resultado de qualidade desde 1946. Farmácia de Manipulação Exata, 17 anos trabalhando para o seu bem-estar. Academia Top Club, a academia para toda a família. E que tal encarar um teste drive no novo HB20 Turbo? Só na Urca Hyundai.